Pequena, com poucos habitantes, mas longe de ser pacata, a cidade de Garuva, que faz divisa com o Paraná no norte catarinense, tem registrado aumento da violência. Esse empresário, que prefere não se identificar, já foi assaltado quatro vezes. Para evitar novos prejuízos e garantir mais segurança, ele resolveu instalar câmeras de segurança e uma porta giratória no estabelecimento. E ninguém está seguro em Garuva hoje, realmente. O efetivo policial não acompanha o crescimento da criminalidade. Pelo contrário, está reduzido. Na delegacia, a equipe está com o quadro incompleto. Aqui trabalham dois escrivães, a delegada e apenas um agente de polícia. Sem efetivo, o funcionamento da delegacia está ameaçado. Durante o dia, a porta permanece aperta, mesmo com atendimento restrito. Já à noite, não há expediente, porque faltam agentes para revezar nos plantões. A partir de amanhã, não teremos efetivo para manter as portas abertas na parte da noite aqui na delegacia. Temos só um agente de polícia em atividade na delegacia. Segundo a delegada, o Estado já foi comunicado da situação, mas nenhuma providência foi anunciada. Situação que impede o andamento de investigações, inquéritos e até mesmo de receber detentos na carceragem da delegacia. Como faremos uma investigação sem efetivo? Como faremos uma... darmos andamento a um inquérito sem efetivo? Nada se resolve na delegacia sem efetivo. Precisa o governo do Estado olhar para o nosso município para dar segurança para a população aqui de Garufa.